Capítulo de número 3 Lá vem, quem? Um coroa, ancião Qual o nome dele? Nicodemos, Deus fortalece Quando Nicodemos está vindo numa madrugada Uma madrugada como essa Por que? Olha pra cá Madrugada é pra crente ligado Madrugada é pra quem quer conhecer mais de Deus Madrugada é pra quem quer mais poder Madrugada é quem sabe que não pode ficar limitado Não, 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 não As pessoas limitadas estão em casa As pessoas limitadas estão dormindo Mas quem veio hoje veio como Nicodemos Eu vim pra buscar mais Eu quero saber mais de Deus Eu quero receber, ai meu Deus Vai pegar, vai pegar Vai pegar Só quem quer mais de Deus Recebe, recebe Recebe, recebe Olha lá, lá atrás pastor Joel Recebe, recebe, recebe Mais de Deus Deixa eu pregar Deixa eu pregar Lá vem eles